Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que vocês podem manusear uma máquina de costura reta eletrônica então se você comprou uma máquina de costura aí e quer saber como funciona, como que é ou está pensando em comprar uma máquina de costura reta eletrônica eu vou ensinar passo a passo, vamos imaginar aqui que você vai começar a costurar então o que você deve fazer, por onde você deve começar então assista esse vídeo até o final que tenho certeza que vocês vão gostar lembrando que no caso você deseja participar do nosso grupo de Whatsapp é só você clicar no primeiro link aqui, no primeiro ou no segundo, não lembro que está escrito grupo de Whatsapp você clica lá que você vai ser direcionado para o nosso grupo, tá bom? então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo e o primeiro de tudo pessoal, quando você vai costurar, você precisa ter linha aqui na caixa de bobina, tá vendo? nesse exato momento eu tenho pouca linha, então eu vou ensinar a vocês como que vocês podem colocar a linha em uma máquina de costura que não é aqui do lado, conforme as máquinas tradicionais ela é aqui em cima, tá? então eu vou ensinar certinho como que funciona aí para vocês então nós vamos ligar a máquina aqui, ó para ligar é só apertar esse botãozinho costura livre muito bem, costura livre ela é uma máquina de costura que fala então você vai ver ela falando algumas coisas às vezes, tá? então vamos lá, primeiro de tudo como que nós vamos colocar aqui a linha nessa bobina então primeiro de tudo nós vamos vir aqui, ó e vamos encaixar aqui a bobina nessa parte depois que você fez isso, você vai pegar a linha de sua preferência por exemplo, neste caso eu vou utilizar essa linha aqui, tá? filmem, então nós vamos passar a linha aqui na parte preta o suporte da linha vem, pegou, passou, ó aí passando ali, nós vamos para essa parte agora aqui, ó se vocês repararem, pessoal, aqui nós temos um tensor esse tensor, ele é exclusivo da parte da bobina para poder encher a bobina então o que nós iremos fazer? você vai passar exatamente neste furinho aqui tá vendo que tem um furo? então, nós vamos passar no furinho aqui passou no furinho, você vai passar entre aqui, ó ó, tá vendo, ó entre eles e vai passar no outro passador aqui que é um outro furinho olha aí, ó depois que você fez isso, nós vamos vir para cá tá vendo? e você vai girar aqui, ó ah, Rodrigo, para que lado que eu tenho que colocar a bobina? é muito fácil de saber, ó você vai girar o volante, ó você vai pegar aqui com a minha mão, girar o volante tá vendo? e você vai começar a girar, ó vai apertar aqui, na verdade, né? vai começar a girar, ó tá vendo que ele começa a girar aqui também, ó então, ele tá girando para a direita, ó por isso que eu amarrei para a direita certo? é assim, ó então, quando começar a puxar ele vai começar a encher então, ó já tá até já fixado bem olha lá muito bem depois que eu fiz isso, pessoal você vai ter que vir aqui como é uma máquina de costura eletrônica então, pessoal você vai ter que selecionar a velocidade que você quer que ela costure para poder saber normalmente nessas máquinas eletrônicas vai ter aqui uma tataruga e um coelhinho tataruga diminui a velocidade coelhinho aumenta a velocidade vamos apertar o coelhinho para ver ela tá com mil RPM ou mil rotações por minuto certo? então, se eu quiser aumentar eu só aperto para cá vai aumentar se eu quiser abaixar aperto a tataruginha tá vendo? costura eletrônica ela vai ficar falando porque essa máquina ela fala, tá? beleza o que nós vamos fazer agora? depois que eu fiz isso nós vamos vir aqui e vamos apertar o pedal vamos lá, ó ela começa a encher, ó um conselho aqui, ó sempre quando você for utilizar e encher você vai vir aqui do ladinho, ó e vai levantar o calcador levantou o calcador beleza volta lá e continua pode ver que até o barulho ele parou, por quê? ó eu vou mostrar para vocês eu vou apertar ó o barulho certo? vou abaixar o calcador olha o barulho ouviu a diferença? por que está dando essa diferença? porque com o calcador ele está batendo no dentinho por isso que der esse problema então vamos lá muito bem pessoal então eu enchi isso aqui só quero isso aqui, por exemplo uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem que você consegue no momento que ele enche totalmente ele vai destravar, tá? por quê? porque essa pecinha aqui, ó ó essa pecinha aqui tá vendo? ela vai ficar encostada na linha vai vindo para cá para cá, ó até o ponto que ela voltar ao normal tá ok? a regulagem que você faz da questão da do tamanho que você deseja é aqui, ó tá? é aqui muito bem mas é isso aí isso aí é o basicão que eu quero ensinar para vocês então você pode utilizar aqui para cortar o próprio a própria faquinha dela ó cortou tá vendo? vem aqui tirei muito bem depois que nós fizemos isso vamos colocar aqui essa peça na caixa de bobina tá vendo? tem a caixa de bobina vou colocar aqui ó e vou colocar aqui pronto certo? fizemos isso vamos lá para baixo agora muito bem eu vou vir aqui, ó é jogar a chapa corrediça para cá ou você pode só colocar a mão por baixo também dá, tá? mas vou jogar aqui para cá e você vai encaixar essa caixa de bobina lá dentro tá ok? então ela tem um lado certo um lado certinho aqui, ó tá vendo? esse lado vai entrar numa parte tirada da máquina que eu vou aqui tentar mostrar para vocês aqui dentro então como que vocês podem ver aqui, pessoal tem até linha lá tá vendo? tem linha na parte da lançadeira aqui, ó olha a linha lá tá vendo? beleza depois eu tiro a linha ali, tá, pessoal? então vamos lá como nós vamos fazer? nós vamos ver aqui, ó se vocês repararem tem essa partinha aqui, ó da da bobina, ó deixa eu mostrar aqui para vocês cadê? essa partinha aqui da bobina tá vendo, ó tem isso aqui ele vai entrar aqui, ó vai encaixar ali, ó então vamos lá, ó só você vir aqui viu? e apertar, ó pronto encaixou perfeitamente depois que você fez isso vamos voltar lá para cima então agora eu vou apertar aqui e agora, pessoal nós vamos passar a linha agora na parte de cima ou seja, na parte da agulha para poder fazer isso também é do mesmo jeito tá? facinho então nós vamos passar aqui depois que você passou aqui nós vamos agora começar passar nessas partes aqui da máquina de costura e nós iremos passar desse jeito aqui, ó você vai passar assim tá vendo, ó aí você vai voltar aqui por cima e vai passar aqui e vai jogar aqui por cima de novo e vai passar no outro foro vai ficar vai ficar desse jeito aqui, ó certo? muito bem depois que você fez isso nós vamos para a outra parte aqui que é o tensor do cortador da linha, tá? então nós vamos vir aqui vamos fazer o mesmo jeito ó vamos vir aqui pegar aqui passou vai jogar aqui por cima e vai passar no outro no mesmo lado ó tá vendo? depois que você fez isso você vai passar aqui dentro do tensor ó vai ficar desse jeitinho aqui muito bem agora nós vamos passar nessa parte daqui, ó passou vamos lá para baixo e passar no tensor para passar no tensor não esqueça de deixar o seu calcador levantado, tá? vamos aqui passei aqui vou passar na molinha ó vou passar na molinha vou voltar vou passar aqui pronto vai ficar assim ó tá vendo? a molinha vai fazer essa função vamos passar nessa parte do outro passador e aqui do lado também temos ó passar aqui dentro vamos passar aqui ó todos os lugares tá vendo? essa parte aqui também ó vamos vir aqui girar é assim que funciona tá pessoal? pra quem não sabe você vai colocar lá no final vai girando assim ó pronto facinho né? colocou vai colocar agora no furinho colocou no furinho vamos colocar na agulha agora muito bem colocamos na agulha agora pessoal você só vai segurar um pouco aqui e vai girar o seu volante pro lado esquerdo tá? vamos ver se ela vai pescar ó pescou a linha laranja tá vendo? vamos puxar a linha laranja muito bem e agora é só começar a costurar vamos pegar um tecido aqui pra vocês verem vou pegar esse jeans aqui tá? já tá meio costurado aqui várias coisas mas vamos usar ele aqui ó coloquei o jeans aqui opa e aqui pessoal você vai ter que determinar o que você quer fazer por exemplo ah Rodrigo eu quero utilizar o o o calcador na parte de quando eu terminar ele sobe ou quando a barra da agulha eu quero deixar ela terminar na parte de baixo por exemplo se eu costurar aqui pra vocês verem olha onde vai parar a barra da agulha aqui ó tá vendo? que ela tá aqui em cima ó vou costurar ela sempre vai parar na parte de cima tá vendo? ah eu quero que ela pare agora na parte de baixo Rodrigo então eu vou vir aqui ó ó vou aqui no painel tá vendo aqui ó tem uma agulha você vai procurar o mesmo símbolo aqui ó tá vendo aqui? tem esse símbolo você vai clicar nele posição de parada da agulha abaixo foi pra baixo tá vendo? a própria máquina fala o que você fez agora quando você vir costurar aqui ó você vai é sempre vai parar pra baixo ó tá vendo? agora sempre para pra baixo não importa onde eu paro de costurar ela sempre vai parar pra baixo certo? depois que você fez isso você escolheu você pode escolher se você quer cortar a linha ou não aqui ó nessa parte aqui ó vou até mostrar já um pouco rapidinho o painel aqui ó ah eu quero que corte a linha de modo automático tem aqui tá vendo? um cortador aí você vai procurar o cortador aqui ó onde tá o cortador? ele tá aqui vou clicar quando ele não tiver selecionado olha o que acontece cortar a linha desligar tá desligado então ele não vai mais cortar a linha automático se eu apertar aqui novamente cortar a linha ligar ele liga entendeu? então aqui tem várias outras funções por exemplo temos a função aqui do calcador tá vendo? deixa o calcador levantado aumentar pé calçador no médio ligar aí ele tá ligado entendeu? então você vai ter que selecionar ah Rodrigo quero uma velocidade vou costurar um tecido mais pesado então vou diminuir a velocidade desacelerar certo? costura livre ah eu sou iniciante então vou descer mais ainda aqui é uma velocidade normal das máquinas domésticas desacelerar ah Rodrigo é eu costura livre eu preciso costurar algo que em alta velocidade aí você vem aqui ó acelerar segura ó 4.500 RPM certo? costura livre vamos descer um pouco desacelerar então você vai escolher a função aqui que você deseja é claro se você quiser mais informação não esqueça que o manual tem mas também eu posso fazer aqui pra vocês então ó é só eu vir agora aqui e costurar tá? vai costurar ó pronto ele sempre vai ficar em pé ó o calcador levantando que eu deixei levantado ó se eu quiser costurar do lado eu costuro quando eu aperto pra costurar o calcador vai descer ó levantou novamente quando eu aperto ele vai descer ó entendeu? e assim vai sucessivamente tem outras programações que depois eu posso mostrar pra vocês então é assim pessoal que você faz o manuseio da máquina ó que legal muito legal né? ó então é assim que funciona eu espero que vocês tenham gostado de como manuseia a máquina nos outros vídeos eu posso ensinar regulando essa parte aqui que é a do tensor eu posso ensinar outras partes aqui ó como esse botãozinho pra que serve e assim sucessivamente então um forte abraço e te espero nos próximos vídeos e aí e aí